Olá meus preciosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui mais um pensamento frutífero que vai ser plantado aí no coração de vocês com entendimento e com muita sabedoria. Mas hoje vamos falar, saiba aonde você quer chegar. Isso serve como um todo, mas também em relacionamentos que isso é muito importante para quem ainda está enrolado e ainda o relacionamento não teve nenhuma atitude, de repente um casamento, alguma coisa assim, vamos falar aqui a respeito desse vídeo. Então, ou seja, vamos falar aonde, saiba aonde você quer chegar, tem um objetivo, tem uma meta, não fica apenas sonhando porque o sonho faz com que você fique instável, a meta faz com que você estabeleça até tal dia, isso e isso e isso. Então, vamos falar aqui a respeito. Mas antes de tudo, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o seu like, fala para mim o que você tem achado dos vídeos, tem te ajudado e se está te ajudando, gente, compartilha também, vamos compartilhar aquilo que é bom, aquilo que a gente aprende. Vamos lá falar sobre o nosso tema. Muitas vezes a pessoa, ela não sabe aonde ela quer chegar. Por exemplo, nenhum relacionamento. Imagina você com um compromisso com uma pessoa e essa pessoa, de repente você está namorando, está com aquela pessoa há muito tempo e aquela pessoa não fala em noivado, não pensa em um futuro com você. É uma pessoa que praticamente você não tem certeza do que vai acontecer do teu relacionamento. Aonde essa pessoa quer chegar e aonde você está também, que até agora não tomou uma iniciativa de ter uma conversa clara, né? Porque às vezes você está, a pessoa não te leva a sério, mas o fato dela não te levar a sério é porque você também não impõe limites da espera, não impõe limites. Lembre-se aí, vamos fazer o que, né? Lembre-se, no mundo que a gente vive, não perca tempo, não perca tempo com aquilo que é duvidoso, com aquilo que está causando incerteza, insegurança. É por isso que tem muitos relacionamentos aí não dando certo ou talvez ainda está junto, mas não está prosseguindo pelo simples fato da pessoa, ambos as partes, não saber aonde quer chegar com esse relacionamento. Isso também serve pra onde você, talvez aonde você quer chegar com a sua própria vida, qual é o seu objetivo que você tem, que você quer seguir, né? Então, assim, imagina como você fica, tipo, como funciona a cabeça de quem não sabe aonde quer ir, aonde quer chegar. É uma pessoa praticamente sem estratégia de vida, sem estratégia de tomar uma atitude. Então, assim, independente, isso não importa se você é uma pessoa de potencial ou não. Até porque, se você tiver potencial e você não alimentar esse potencial, você não usar a seu favor, de nada vai adiantar você ter potencial, porque potencial também não é aquela coisa que vai te levar, tipo, à frente, alguma coisa assim. O potencial, ele serve para que o potencial, tem muitas pessoas que têm potencial e fica, tipo, estacionada. Quando você decide e começa a ter uma visão ao decorrer do tempo e vai ou não, se perde, por exemplo, a mão da pessoa ou aquela coisa toda, acaba ficando um relacionamento desgastado, porque você não sabe, de repente, você tem medo de perguntar, porque se você perguntar, você tem medo de, às vezes, ouvir ou não, isso pode doer em você. Então, assim, a situação acaba ficando muito bagunçada. Ter uma direção correta muda muita coisa, pensamento certo. Então, assim, para que você não tenha um relacionamento desgastado, é importante você tomar uma iniciativa, independente se isso vai ser bom ou ruim da resposta daquilo que você quer receber. Não é legal você estar com alguém ou você ser esse alguém que não sabe onde você quer chegar. Lembre-se, não brinque com o sentimento de ninguém, não brinque com o sentimento dos outros, porque antes que isso aconteça, você tem que pensar, será que, olha, se fosse comigo, eu não ia gostar disso, não. Eu não ia gostar de ser enrolado. Então, assim, não enrole ninguém, e não deixe ninguém te enrolar, sabe? Mas, assim, mas de quem realmente é o erro? Vai ao ponto de interrogação. Será que é seu? Será que é a falta de interesse? Porque quando você tem interesse de alguma coisa, você corre atrás. Você faz o que é até o impossível para conseguir, porque você está interessado naquilo, você está interessado em conquistar, você está interessado em ter aquilo com você. Então, assim, são argumentos que precisam ser esclarecidos, precisam de uma resposta, precisam de um respaldo aí, entendeu? O que é importante, o que está causando um desinteresse, de repente, de você não saber para onde você quer chegar, por que você tem mudado de ideia, talvez você mudou de ideia referente à pessoa, o que tem acontecido, o que você tem feito, o que fez com que você não quer mais, porque as pessoas, hoje em dia, os sentimentos delas são tão momentâneos, que toda hora, ah, eu gosto, ah, eu não gosto, ah, não sei o que, ah, não sei o que. É algo que é muito indeciso, esse tipo de pessoa. Então, assim, é horrível fazer todos os dias a mesma coisa. É aquela coisa que fala, rotina é boa, mas se você fizer uma rotina que não tem um objetivo concreto, alguma coisa assim, não adianta, é perca de tempo. Então, assim, quando você não sabe o que você faz no seu dia a dia, você repete sempre a mesma coisa, você não cresce como pessoa, você não cresce em atitude, você é uma pessoa simplesmente, sei lá, não sei nem que nome eu poderia usar. Então, assim, uma reflexão sobre si mesmo é tirar de você a resposta das suas perguntas. Então, assim, é muito importante, você pode começar o quê? É importante você ser curioso, porque a curiosidade leva você ao conhecer, então leva você a ir em busca, porque a curiosidade é aquela coisa que te deixa até inquieta, né? Então, assim, hum, peraí, eu quero saber o que isso se trata, eu quero saber aonde eu quero chegar, eu tô curioso pra tomar uma atitude, eu tô curioso pra saber a respeito disso, ou saber a respeito de outra pessoa. Então, assim, a curiosidade leva você a saber das informações, a fazer com que você se envolva com aquilo que você não se envolvia antes. Então, assim, o interesse faz com que você entre até em movimento, a iniciativa. Então, assim, quando os seus interesses são assim, você vai saber ter uma noção do ponto de partida que você precisa ter para chegar onde você quer. Então, assim, é importante você se conhecer profundamente, você saber quem você é, as suas atitudes, e se tá faltando atitude, tome atitude. Então, assim, não seja uma pessoa que não sabe aonde quer chegar, e não deixe que as pessoas façam isso com você, isso serve na sua vida pessoal, isso serve no seu relacionamento, se você tem um relacionamento assim, que é um relacionamento que tá estacionado, é um relacionamento que vocês não falam a respeito de um futuro junto, é aquele relacionamento que vive apenas o presente, é o presente que conta, porque amanhã pode ser que o sentimento mude, e realmente isso acontece com muita gente. Então, toma cuidado, controle as suas emoções, não se engane, porque muita gente valoriza aquilo que se perde. Então, nem tudo que você perde, você consegue resgatar. Então, aí que tá que você precisa entrar em ação. Aonde você quer enxergar com isso? Aonde você quer chegar com essa pessoa? Aonde que você quer chegar com os teus objetivos? O que você precisa ser? E como você fará pra chegar nisso? Lembre-se, seja uma pessoa clara de suas decisões. Então, assim, não seja um fardo, nem pra você e nem pros outros que estão ao seu derredor, aqueles que caminham com você. Essa é a dica do vídeo, essa é a dica do pensamento, e eu espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo, e tchau, tchau!